Sinais que ela gosta na boca. Como saber se a mulher gosta na boca ou ela não gosta? Caso você estoura o champanhe na boca dela, ela ficaria brava. Eu vou passar aqui alguns sinais pra você observar. E quando você estiver estourando o champanhe, faça exatamente isso que você saberá. Se você tem permissão ou não para estourar o champanhe dentro da boca dela. Primeiro sinal, esse é assim, inconfundível. Ela tá lá babando, tá se deliciando, tá olhando pra você, aqueles olhares assim fascinantes. E você tá sentindo que vai estourar o champanhe? Avisa ela. Como que você avisa ela? Você vai ser sutil e usar palavras certas. Fala pra ela parar, senão você vai na boca dela. Se essa parceira sua continuar o que está fazendo, ela continua. Tá nem com o que você tá falando. Ou ela acelera o que ela tá fazendo. Ela provoca mais. Ela tá fazendo algo, um movimento. Você fala isso, mas fala com um jeitinho mais sedutor. Ela continua e ainda acelera o processo. Ou ela olha pra você e dá uma risadinha. Não, amigo, essa aí deixou aí, ó. Sinal verde pra você. Nessa circunstância, você pode estourar champanhe na boca dela que ela quer. Ela vai aceitar. E de quebra, essa mulher ainda vai engolir tudo. Então aproveita e lambuza geral. Segundo sinal, tudo tá acontecendo. Ela tá lá com a boca, tá te olhando, tá babando ali em cima. E você precisa avisar ela. Isso é regra. Mas você vai avisar de um outro jeito. Você vai avisar da seguinte forma. Para de fazer isso com a boca, porque eu não aguento. Você avisou ela que vai leitar. Mas avisou de uma forma diferente. Então, nessas circunstâncias, se ela continua, ou se ela dá aquela risadinha, ou se ela acelera o que tá fazendo, também é sinal verde. Ela pode, às vezes, não ter reação. Você fala ela simplesmente olhar pra você e continuar. Isso é sinal verde. Encare todas essas circunstâncias de você avisar e a pessoa continuar como um sinal verde. Se essa mulher não quer, ela não gosta, ela vai sair imediatamente dali com a boca e vai colocar a mão. Então, você avisou, ó. Para com essa boca maravilhosa, senão eu vou na sua boca. E ela continua ali com a boca porque ela quer na boca. Se essa mulher não quer, ela sai imediatamente. Ela tira a boca e vai com a mão. Ou já proporciona uma outra posição pra você, se ela tá com a intenção de ser dentro dela. Então, essa é a circunstância. Você avisou. Seu trabalho você fez. Ela continuou. Ou acelerou o processo. Ou deu uma risadinha, sinal verde. Você avisou. Ela foi com a mão. Ela não quer. Então, você tem que respeitar. Mira outro ângulo, tipo mamas. Rosto, se ela desejar. Se ela não quer nem no rosto, ela vai pegar uma certa distância. Então, você vai observar a reação dela diante do que você vai falar. Sempre falas mais sedutoras, sem falar grosseiramente o que vai acontecer. Fala mais sutil, jogando sempre o que tá muito bom, o que você não vai aguentar. Ela vai se afastar se ela não quer. Ela vai continuar se ela quer. Se ela continua, aproveita e derrama o leite sagrado sobre ela. Do jeitinho que ela gosta. Ela vai engolir tudo. Esses são os três principais sinais que você pode colocar na boca dela que ela gosta. Um beijo. Te encontro no próximo vídeo. Não sai daqui sem deixar um like. Essa dica é valiosa. Tem homens que não sabem fazer essa identificação. E acaba fazendo errado. E a mulher sai dali cuspindo.